Olha o Guilherme, correu, bateu, goooooool Acho que sai sim, o jogo começou a ficar mais aberto Cruzamento na área, desvio de cabeça, goooooool Olha o Cleiton, deu um desvio, a bola ficou com ele, ainda tá valendo Cleiton invadiu, cortou pra esquerda, bateu, goooooool Laço, que bonito, e vem chegando o momento de perigo Olha a chance de diminuir o cruzamento, olha a chance do gol Goooooool Com um bolaço da entrada da área de pé esquerdo Ih, saiu o jogão de errado, olha a chance Tentou o Chapeuzinho Brown, a bola petecou, sobrou pra ele, Enan Goooooool Não gramado sintético, a gente observa que é um gramado bom, olha essa saída de bola errada Recuperação de bola do São Bernardo Tiago Bispo dominou, ajeitou, Babi pintou, gol, bateu, gaveta Goooooool A marcação do Dutra, devolução a Pedro Motta, atenção, linha de fundo, cruzamento, Babi de primeira, bola sobrou, Natan Gaveta Goooooool E o Lucena saíram, né Então o Lucena Saiu, ih, olha a saída errada Vai pintar o terceiro gol do São Bernardo Com a gaveta Goooooool Avançou Abriu com o Joninha, escapa da marcação do Mauro Silva Bom lance do Joninha Olha o cruzamento, a batida pro gol Golaço do Dutra Goooooool 15, vai pra bola, pé canhoto, bateu No alvo Goooooool Lá vai Andrati na pé esquerda, na bola, bateu Goooooool Mais uma vez do time do São Caetano Bola no meio, a batida de fora da área Golaço Goooooool Portuguesa empatando agora Ela se classifica Mas com os resultados Espera aí que eu vou até te falar já Olha a tentativa da jogada Ele é a bola, o goleiro e o gol Ele é a bola, o goleiro e o gol Goooooool E Mirassol O Vossen vai chegando Atenção pro giro, domínio Goooooool Goooooool Olha o que tapa bonito Vai dominando o Pedro Henrique Cruzou pra quem vem pelo meio Vai sobrando Brian Goooooool Goooooool Passe de canhota Bonitinho Levou pro fundo Olha o Benhu Trabalha por dentro Tentou fazer o passe A bola chegou até o Elvis Escorou pro Benhu Dominou Joga dessa Vai levando pro fundo Fez o cruzamento Olha aí Maceió de cabeça Goooooool 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 Rodrigo Andrade Correu, partiu, bateu Goooooool Goooooool To 15 Olha a tabela feita Alex Silva Cruzamento Quem é que chega? O desvio Goooooool Goooooool Goooooool